Ó, perante, perante você, você que é mãe, você que é mãe dela e você que é pai dela, perante nós, devemos aqui assumir que eu, ela e ele agora são um casal. Esse casal? Nós três somos um casal. Estamos namorando. Eu tô em choque. Te amo. Ei, e quem é o trabalhador dele? É todos dois. Você vem me assaltando? Não. Esse é um trivalho. E é isso Somos belas Meu cunhado É o meu camarada